Pessoal, eu estou aqui na oficina do melhor técnico de São Luís do Maranhão agora. Ele vai receber a cidadania ludovicense, é assim? Nós temos aqui... Nós temos aparelho de maior qualidade aqui. Nós temos... Fala um pouquinho aí da sua oficina aí, doutor. Life União Eletrônica, aqui no Residencial Santos Dumont, Rua Marechal de Almeida. Para precisar de conserto aí, pode chamar aí que nós atendemos com o maior prazer. Seus aparelhos são o quê? São aparelhos bons para fazer a remoção? Está aqui, apresenta aí. Fonte de alimentação, osciloscópio, microscópio, estações de retrabalho. E aí todos os acessíveis. Isso, então está aqui, ó. Ele está fazendo uns reparos agora em uma placa de... TV Samsung. TV Samsung. Mas aqui tem jeito mesmo? Tem. Aqui tem jeito. Venha para cá correndo. Aproveite a promoção. Está acontecendo a Black Flyer. Flyer. Agora, aqui... Viu? Olha aqui, ó. Precisou de serviço de qualidade. Chame ele. Qual o número, chefe? 982-224-4237. 984-75-58-59. Falar com eu, Dinilso, o melhor técnico aqui do Residencial Santo Dumont. São Luís do Maranhão. É isso aí. Corra para cá, enquanto os primeiros 50 têm uma promoção de quantos porcento? De 10%. 10%. É isso aí.